olá pessoal tudo bem com vocês bom eu vim aqui hoje pra pedir dicas porque dicas porque assim nós vamos tirar esses três pés de laranja daqui nós vamos cortar mesmo são pés antigos que já não produzem mais o que tem ali a produção dele não vinga não dura ela cai antes do tempo então assim é ea gente já tinha idéia como a gente começou a fazer a as plantas lá pro fundo né a gente vai colocar mexerica na verdade colocar não já tem só estamos esperando crescer né elas estão tem umas que já está produzindo e aí assim a gente quer tirar isso daqui pra poder fazer uma divisão ó vou mostrar pra vocês hoje está assim né os três pezinho e o terreno pra lá né então o que a gente quer fazer a gente quer fazer aqui nessa nessa parte aqui ó da subidinha que fica quase rente ali ó as plantas as as o que tem ali hoje a gente quer fazer uma divisa né acho que é dividir então queremos colocar algumas plantas que fique bonito aqui a gente queria fazer como se fosse uma cerca viva né e aí que eu peço dica pra vocês a gente viu alguns modelos de coisas para colocar e eu sei que no meu canal tem bastante gente gente que mexe com essa parte de ornamentação né gente na parte de que entende né então a idéia entre as araucárias aqui ó é a gente fazer uma cerca viva sabe então que vai daqui dessa araucária nessa linha reta aqui ó onde está as goiabeiras ali tem duas goiabeiras né e aí eu queria ver com vocês né o que que dá pra gente colocar aqui ó né fazer essa a cerquinha que que eu poderia plantar aqui pra dividir porque eu não quero que tenha acesso mesmo eu quero que desvie pra entrar e não passe por aqui sabe então as plantas vão ficar aqui pra pra ninguém passar mesmo mas eu não sei ainda que plantar né agora estamos na época de frio nem sei se dá pra plantar alguma coisa agora mas essa a idéia a gente plantar né no momento que for possível e eu queria dica de vocês aí o que que eu posso plantar o que que eu faço aqui para o nosso quintalzinho né gente como eu sempre falo vocês ajudam a gente na verdade vocês ajudam a gente a ir levando a chácara construir né e eu queria as dicas que vocês pudessem dar então esse é o vídeo de hoje espero né o nome de algumas plantas eu vou pesquisar a gente vai ver preço vai ver tudo mas a gente vai fazer um um pedaço aqui eu não sei quantos metros tem aqui gente deixa eu até medir né porque eu preciso saber eu não tenho noção de quanto que tem comprar geralmente né então um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze são 15 metros e é isso eu espero a dica de vocês pra gente colocar alguma coisa que bem bonita então em trazer vocês para ajudar a gente a colher um pouquinho de abóbora a gente vê que na nossa plantaçãozinha de abóbora e cassiano vai dar uma olhada aqui rasteiro deixa eu pegar aqui do começo pra vocês verem ó como é que tá eu vou virar a câmera tá pra vocês poderem ver olha lá marido oi marido oi nossa show uma nossa vamos ver vamos ver o que a torrela achou essa daqui mas ela ainda não tá madura filha porque você tá vendo que as listras delas estão todas verdinhas não pisa verde claro verde escuro quando tá começando a ficar laranja é que dá pra gente colher bora vai lá vai pra pai na frente vou no meio do mato ali ó aqui tem mais uma tá verde também é porque faltou chuva daí mas a parte de baixo aproveita caçar abóbora é assim gente tem que ir no meio do mato quando nasceu abóbora essa aqui ó aqui tem mais uma perto da cerca opa uma grandona aqui olha gente que beleza tem abóbora tem uma grandona aqui ó tem só tá quase boa gigante não sei se o pessoal lembra do do vídeo quando plantou aqui mais uma pequena e vamos ver não tem uma pequenininha nascendo ainda fora do fora do esquadro então vai indo por cima ali que eu vou aqui por baixo que eu tô de bota e aí ó ó uma aqui também quase boa tô sem querer quase boa mais uma rua duas verde aqui uma perto da outra o pessoal é muita fartura né isso porque não choveu direito em tá vendo aí ó o louco essa tá boa hein colhermo que eu vi e tá segura aí mulher da abóbora e lá gente ó eu tava falando explicando as crianças quando o rajadinho dela começa ficar laranja adinho aí dá para colher a escolha tá verdinho não não tá na hora ainda Vamos ver se tem mais alguma madura Pra esse mato aqui Passa a bananeira Passa a bananeira O papai já viu Embaixo desses aqui não tem nada de rama Não Lá pra frente Precisa de bastar um pouco Banana aqui no sul Pessoal, não dá Quando dá um cachinho que ele começa A querer engordar, vem a geada e já mata Então bananeira aqui no sul É só pra enfeite Não dá banana Ó, começando a cachar agora Só que agora que tá entrando o inverno Então já era essa banana Opa, mais uma aqui quase boa Outra aqui Tem mais uma aqui Ó, aqui uma também Verde aqui Cadê? Cadê? Aqui mais uma Descocinho fino Descocinho fino porque faltou água Ó, tem Ah não, é só um tronco Eu achei que era uma Ou era É um tronco Eu achei que era uma dobra Cláudia, até enxergando o tronco dela Olha aí mais uma ali Grandona Verde também Opa, tem outra aqui Ó Verde Mostra o livro, meu amor Pra ela Aqui, filho Ó Não, filho Aí também Aqui tem outra Ó uma esmilinguida aqui Essa aqui eu não sei se vai pra frente não, gente Vamos ver Ó, mais uma pequena aqui E uma razoável aqui, ó Opa, menina Aqui não foi pra frente não Não tem E cadê a cana que nós plantamos? Quando se plantou uma cana que nós precisamos da praia? Ah, é Explique pra eles essa cana aí Essa daqui? A de lá Que eu vou mostrar Então a gente tava numa praia, gente Lá, lá em Matinhos Vocês lembram? Quando eu fui pra Matinhos Pra quem me acompanha vai saber A gente foi um tempo atrás lá pra praia E achamos uma cana jogada Que alguém descartou Aí nós catamos a cana Pra dar pras crianças experimentarem Porque eles nunca tinham experimentado E o Cassiano aproveitou pra plantar Danadinha Vou mostrar pra vocês Cadê aqui? Falei pra Cláudia Falei, Cláudia, a cana nasceu Ela falou, não acredito Tá aqui a cana Aqui, ó Cadê? Essa aqui, ó Olha ali É a cana da praia, filho A cana Não tô perto, não foi? Mas só nasceu Essa, eu plantei uma aqui Outra, não tá com o Piet Tô com o pé aqui, ó Achei aqui Aqui, ó Aqui, ó Uma abóbora Uma abóbora Uma abóbora gigante O Piet achou Eu que achei primeiro Nossa, minha perna é cheia de pico-pico Até a minha Nossa, cheia de pico-pico Boa Isso aí, essa Vamos virar aqui, é Porque é o sol, né, meu bem Arapaia a nossa gravação Ai, tem outra lá Vamos mostrar Dá pra finalizar com a outra Vamos mostrar outra Que nós pegamos hoje Não, fica aí Essa daqui Ai, meu Deus Vamos lá Ó O meu também tá cheio de pico-pico Cuidado, filha E essa é a colheita de hoje E eu chupando a laranja Que já colhemos aqui No pé do vizinho Ó lá E esse era o vídeo de hoje Esse sol Maravilhoso Como é bom o sol, né, gente Mas uma chuvinha faz bem também Vamos clôsula E olha lá Vamos lá, crianças Pra tirar uma foto Ah, é lá Música Música Música